Música Até eu ser um vocador Música Pois eu não se passaria, eu tô de volta Conorra você não muda em nada Reencontrando todos que o amam Como é bom estar em casa Cara, se tornou um kazekage Ao mesmo tempo que tem inveja Eu sinto orgulho Só que ele foi sequestrado Então vou resgatá-lo, juro Cara, você vai voltar Não importa o que aconteça Como não, tu fica provo Filho em minha frente, meu amigo Vou agir, se sacrifico E cara voltou Cara, só que eu vou citar, eu também não sou Que acusou, rita, perdas e mais perdas Vem, dominando, aprimorando Estilo, feita, esse arroz e cheguei De ser culpado Faz o que o Deus aparece Pra enfrentar o último É uma notícia, é uma boa Medida Começa a acontecer O máximo era Sem ninguém morrer Não sei o que fazer Me sinto perdido Mas ir ao kazekensei Me mostro que ainda há sentido Em viver Lutar Perder Pois sem amor Não desistirá Sofrer Então vou seguir o seu legado Pois a vontade Do fogo Não vai se apagar Em meu peito Arte Cada promessa Eu vou comigo Não vou Morrer Não posso Morrer Até Eu ser Um heartache Isso não vai ficar assim Monte minha boca, eu juro Eu vou treinar até o fim Com tudo que há em mim Bem, eu prometo que vou vingar Erocenin Aprendendo o rumor do Zenin Quando eu reparei Konoha é atacada Mas não deixarei Então antes que seja tarde Saiba eu voltarei Erocenin Na Tensei Narito Você está aqui Com долго Deve de verdade icky Jun� ofente Na Tensei O que acontece aqui Que essa recuou Agora que tudo Eu posso sentir vovó, diga que a caixa está no mar, missão fora da folha Que teatro? Quinta bênção pra você, não sei reentrometer Porque, bem, eu sozinho vou acabar com você Traga como a rosa atacar Eu creio que não precisa se preocupar Pra se deixar, mas sabe que eu vou derrotar Você que matou era sem nenhum dia, é o dia em que eu me vergonho Eu nunca vou te perdoar Deu tudo um por um Venha quantos quiser Gente, eu repare o tempo Até a coluna Nota é inata na minha frente Vem, não entende A besta me controla Oito caudas nos dá Não lembro se no final eu sonhei Matar Eu vou te matar Foi quando eu conheci meu pai Entendi que esse caminho não vai Suprime o ódio que tenho por você Acho melhor tentar te entender Perdemos tanto, tanto, tanto Nesse ciclo de ódio, ódio, ódio E por fim, logo, 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 logo Depois desse eu conto Conto, conto Conto de um ninja destemido Quero assim como no seu livro Os principais eram você e eu Eu não tô mais sozinho Não vejo ao povo Me erguer Pode ver sem ser De a vontade do açougar Não vai se apagar E não perdoar de cada promessa Levo comigo Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Morrer Até Eu sei Eu vou cagar Promessas não podem ser vazias Pois esse é o meu jeito ninja Tô certo! É só Que Vák Vídeo